Salve, salve, Blesfi! Sejam bem-vindos ao meu canal, Blesfi! Como é que vocês estão? Estamos indo pra casa, acabamos de passar aqui gravatar, mas aconteceu algo bizarro com a gente. Quer saber o que foi o que aconteceu? Se inscreve no canal, ativa esse sininho, dá esse joinha. E fica comigo até o final, pra você descobrir o que foi o que aconteceu com a gente agora na BR. E a importância de você viajar com equipamentos inadequados. Estávamos vindo agora de Recife, passamos ali alguns dias. Quando a gente chegou aqui em gravatar, como diz o GPS em gravatar, gravatar aí. Quando a gente chegou aqui, mano, acabou de passar por um enxame de abelha. Caraca, moleque! Não, você não tem ideia do que é, tipo, do nada. A gente está aqui, daqui a pouco, parecendo uma guerra de... Sabe aquelas guerras de mamona que a gente fazia quando era pequeno? E todo mundo jogava mamona na gente, a gente pegava aquelas mamonas e começava a jogar uns nos outros. Daqui a pouco, quando fazia guerra de mamona, juntava todo mundo pra jogar mamona numa pessoa só. Pronto. Parecia uma guerra de mamona, parecia que alguém estava jogando um cacho de uva preta na gente. Mano, do nada! É bom ver. Eu estava indo. Escolhendo aqui atrás. Agarrado em mim. Daqui a pouco, aquele barulho... Mas eu estava entrando dentro de uma pipoqueira. Todo canto. Batendo na cabeça. Batendo na pele. Na moto. A viseira ficou suja. Eu que deu nada a isso. Eu jurava que era alguma coisa que tinha caído em algum caminhão do lado direito. Sei lá, mas não pensei que era o chame de abelha. Manos. Minha esposa falou, é abelha. Aí parou. Depois que passou do chame, né? Que eu olhei, meu corpo cheio de abelha. Ainda bem que eu estou todo equipado, estou com a jaqueta. Elas bateram na minha jaqueta e pularam. Bateram na moto. Em algumas partes da moto. Melaram a viseira. Um teve um outro. Deixou o ferrão aqui na minha viseira. A perna da minha esposa. Elas... Teve uma que furou ainda. Deu uma ferroada nela. E a gente nem sabia, nem sabe ainda. Não é verdadeiro. A gente já sabe, né? Ela não é alérgica. Porque se ela fosse, ela estava tendo uma crise agora. E aí... E ela estava com a viseira aberta. Vê? Vê a situação. Vai viajar de moto. Vai fazer um percurso que leve mais de... Sei lá, saio de casa. Fecha a viseira, filho. Fecha a viseira. Coloca uma roupa aí equipada. Uma calça jeans grossa. Se você tiver. A esposa está de vestido. Nenhuma abelha me ferruou. Nenhuma. Bateu aqui no capacete. Ela bateu na câmera. Bateu na moto. Mas nenhuma me ferruou. Tinha um dos meus pés. Quando eu parei a moto. Meu colo estava aqui embucado. Pena que eu não estava gravando. Aí eu bati com a mão. Elas caíram no chão. Algumas voaram. Minha esposa está com uma ferroada na perna. E graças a Deus não aconteceu mais nada. Agora você vê as seguintes situações. Você está com a viseira aberta viajando. Estava de boaço. Como a gente gosta de fazer. Viajar com a viseira aberta. Levando ventinho no rosto. Graças a Deus essa não foi a situação que eu estava. Porque está quente. É 1,17. Então eu fechei a viseira. Minha viseira é escura. Para não queimar o rosto. Beleza. Aí você está. Imagina que você está com a viseira aberta. Não passa na frente do chame de abelha. Pode qualquer momento na BR. Pode ter. Elas estão passando. Sei lá. Não sei o que aconteceu. Não vou nem especular. E elas veem e você passa por elas. Mano. Aquilo entrar no teu capacete. Você vai endoidar. Eu lembro que eu dessa semana retrasada. Eu estava fazendo uma entrega. E eu estava com a viseira fechada. E aqueles mosquitinhos pequenininhos. Aquelas mini... Como é o nome da... Mini... Eita. Agora não sai o nome do negócio. Cri. 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 Aquela mini mosca. MM. Mini mosca. Aquelas mosquinhas pequenininhas. Entrou por trás do capacete. Por baixo do capacete. Ih. Entrou no meu nariz. A peste deu com a viseira fechada. Mano. Eu parei. Doidando já. Espirrando. Metendo o dedo no nariz. Vou tirar a... A mini mosca dentro do nariz. Que negócio chato, mano. Agora você imagine uma abelha. Era aquelas abelhas amarelas. Imagine esse tipo de abelha. Você está com a viseira aqui aberta. Pá. Abre a viseira. Aí. Pou. O chame de abelha. Pá. Entra abelha no seu olho. Pode levar uma ferroada no olho. Na... Na íris. No rosto. Você ia surtar. Eu em 80, 90. Que eu estou indo devagar, né? Porque a gás já está cara. Você pode ter certeza. Dá muito errado. Minha esposa não ficou. As abelhas não entraram no capacete dela. Porque quando ela viu aquela pancada batendo em mim. Né? Ela já baixou a cabeça. Mas já estava... Ela estava com a viseira aberta. E como eu estou na frente. Elas bateram todas em mim. Né? Eu senti parecendo guerra de mamonas. Mas era guerra de abelhas. Era o chame de abelhas. Elas batendo em mim. Batendo na moto e tudo. Né? E pronto. Mas a perna dela. Como ela não veio de calça. Não tem nenhum. Não está com nenhuma jaqueta. Né? Porque está muito quente. Aí o que aconteceu? Teve uma que acertou a perna dela. E deu uma ferroada na perna dela. Mas mano. Você vai viajar. Não é só a moto que tem que estar equipada. Protetor de carenagem. Aqueles que podem. Que tem... Protetor de carenagem. Ou protetor de mão. Olha aqui a mão. Foi ódio, mano. E o protetor de mão. Agora quando ela vim. Bateu nela. E pronto. Acabou-se. Não deu em nada. Entendeu? Então tipo. Não é só a moto que tem que estar equipada. Porque a moto é bem materiais. Você tem que estar equipada. Coloca um casaco. Uma jaqueta. Uma calça. Alguma coisa assim. Pra quê? Caso aconteça. Algum acidente. Alguma coisa. É o de menos. Um acidente na BR vai dar muito pior. Mas uma situação dessa. Que não era um acidente. Mas era um chame de abelhas. Que estavam. Sei lá. O que estavam fazendo. Estavam de boa no meio da BR. Né? Ixi mano. Já ia passando de 66 devagar. Bebe. Aí isso. Era um chame de abelhas. Que estavam. Provavelmente passando. E eu vindo. E choquei com ela. Dei de cara com o chame de abelhas na BR. Vai ser o tema do vídeo. Se Deus quiser. Então mano. Preocupe-se com isso. Vai viajar. Não bota uma roupinha falgadinha. Uma roupinha. É muito leve não. Muito fina. Alguma coisinha mais grossinha. Uma jaquetinha. Sei que é quente. A minha jaqueta é de couro sintético. Mas é couro. E aí ó. Tá quente. Uma hora da tarde. Um e vinte. Treze e vinte. Tá muito quente. Tá. Dentro. Por dentro. Tô queimando. Mas. Se eu não tivesse. Agora. Eu poderia tá levado. Várias perroadas de abelha. Nos braços. No rosto. Né? No peito. Na perna. Então. Vale a pena. Tô de bota. Tô de calçadinha. De grossa. Né? E com a jaqueta. De couro sintético. Né? Mas. Elas não conseguiram. Atingir a minha pele. E tranquilo. Passou. A gente parou. Espirou fundo. E segue o baile. É aquele abraço. Tamo junto. O que você acha disso tudo? Já passou por alguma situação semelhante a essa? Alguma situação desconfortável que pegou você de surpresa? Se já, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Tamo junto, meus filhos. Aquele abraço. Salve, salve. Fui. Tchau. Oop. Tchau, tchau. Tchau, tchau.